Fala galera, apaixonados por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minas.car Meus queridos, hoje temos um vídeo muito especial, qual é? Da coleção Chevrolet Corsa, é rapaziada, vamos ter uns vídeos de uns Corsas aí, muito bacanas, vocês vão gostar, pena que eu pelo menos nunca vi, tá? Se alguém viu a fabricação, me avise, mas aquele Corsa, o que falta nessa coleção do Corsa, né? Falta picape? Eu nunca vi em lugar nenhum, nem em nenhuma coleção. Eu sei que teve gente que já pegou o Corsa Sedan, cortou e fez a picape, né? Porque não tem. Uma ideia muito boa, né? Claro que fabricado seria 100%. E o Corsa, né? Quem não lembra do Corsa Hatch, quatro portas, muito legal também aquele Corsa, né? Não tem, galera, pena, né? Ia fechar a coleção se tivesse a picape Corsa e tivesse o Corsa Hatch, quatro portas, seria muito legal, né? Inclusive teve até um inscrito, eu não lembro se falou aí no YouTube, na mensagem ou no Instagram, querendo esse quatro portas Hatch, meu, não acho em lugar nenhum, eu acho que nem tem fabricação dele. É uma pena, né? Podia ter esses dois aí pra fechar a coleção do Corsa, seria muito bacana. Galera, vamos pra esse vídeo que tá muito bacana. Obrigado a todos pelo carinho, pelos likes, pelos comentários, é aquilo que vocês já sabem, né? Dá engajamento, ajuda o canal a crescer, a gente oferece um conteúdo bacana pra vocês, e vocês nos retribuem e nos ajudam com os likes, comentários e inscrições, claro, né? Que ajuda demais aí o canal. Muito obrigado a todos, sejam todos bem-vindos. Você que é novo, faça um tour no canal, tem muitos vídeos bacanas, temos playlist, inclusive eu tô pensando em fazer uma playlist nova aí, só dos encontros que o nosso povo usa, vai ser bem legal, hein? Então tá bom, galera? Fiquem à vontade aí, quem quiser, dá uma navegada aí na nossa comunidade, né? No nosso canal, que vocês vão gostar, tem bastante vídeo bacana. Fiquem com o vídeo, galera! Abração, fiquem com Deus e até o próximo! Fiquem com o vídeo! Fui! 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 com motor 1.6 que andava demais esse carro por ser pequenininho com motor 1.6 né é esse daqui galera é a station wagon né eu acho que é isso eu não me lembro mas ela não é baseada no modelo brasileiro tá inclusive essa miniatura até o símbolo dela não é nem da GM é um outro símbolo aqui ó tentar colocar um zoom aqui não vai pegar não ó nem sei é pode ver que é tudo né não sei se é mandarim qualquer esse daqui se é chinês ou seja japonês quem souber aí mas não é uma coisa não é uma miniatura baseada no brasil apesar que a roda é bem do do corsa 2000 vamos colocar assim foi o corsa dan classic quando era o ponto 6 mais top né ele tinha um computadorzinho de bordo em cima que era parecido com esse daqui só que vem com essas rodas aqui e essas rodas lembra muito também da picape corsa né se eu não tô me enganar se eu não estou enganado é isso aí lembra bastante da picape corsa e esse daqui galera ele é argentino deixa eu dar uma limpadinha aqui que vem um pozinho aí mas olha que belezura olha só farolzinho de milho galera né esse para-choque bem arredondado nossa aqui uma nostalgia olhar precisa miniatura gente é muito parecido com o do brasil né mas mas é baseado no corsa argentino tá e deixa eu ver as siglas dele aqui acho bem diferente não ó a corra é 1.6 deles lá olha o nosso aqui era 1.8 mas é o mesmo motor ó chevrolet corsa 1.6 m pfi só que o nosso é 1.8 completão aqui ó lá olha que legal não sei se dá para ver daí lá por dentro olha lá simulando aqui o computadorzinho de borda os encostos de cabeça vazado né muita gente não gostava de encostos de cabeça mas eram era diferenciado né galera tinha diferença na época era muito bacana aqui ó marcação do tanque combustível escrito aqui ó lá GLS gente que nostalgia ver uma miniatura dessa é sério nossa esse foi um dos primeiros carros que eu dirigi é em casa claro que eu não tinha carta na verdade eu ficava manobrando o carro em casa né tinha uns 14 anos né e olha lá mídia em china escala 1 por 43 todos esses daqui tá galera é escala 1 por 43 exceto esse aqui é uma escala menor mas eu não lembro agora esse aqui ó uma escala um pouquinho menor eu não lembro agora não sei se é um 40 eu não lembro agora deixa eu olhar aqui porque eu fui olhar a caixa dele mas não tem nada não dá pra ver aí dá escala 1 por 48 é um pouquinho menor escala 1 por 48 mas é bem próximo se você for olhar é para o 1 por 43 né até engana aqui praticamente para mim olhando visualmente assim é da escala 1 por 43 você só nota bastante a diferença aqui ó aqui você já percebe que é menor essa região aqui mas de resto como se fosse da escala 1 por 43 ó isso aqui você vê que o da argentina é bem mais detalhado porque isso aqui é como se fosse um ferro que eles colocaram né ó não é legal esse farolzinho de mídia podia ter colocado um acrílico aqui né é bem só que ele é bem detalhado né ó o black light ele tem não sei se dá para pegar aí deixa eu desligar aqui ó mas ó ele tem o desembaçador traseiro desenhado então é bem legal né esse aqui já é baseado no nosso Brasil já virou classic já né já tiraram o nome do Cors esse aqui eu acho que é que deixa eu olhar se tem o ano dele aqui mas ele já é baseado assim acho que é um dos últimos Corses fabricado nesse modelo mas ó já é mesmo que seja pintado de prata é porque aquele ali ficou estranho né agora que eu percebi a placa parece que tá um pouquinho torta e aí a placa de Agostinho nunca faz nada 100% né eita nois na verdade acho que nem é culpa deles né galera eles compram esses carros da China tudo chinês e aí já vem desse jeito aqui nunca é 100% mas aí já não é mais aqui ó aqui se você for olhar o encosto já inteira isso né não é aquele vazado já herdou a nomenclatura classic e é o Power Flex é isso é o motor já não é mais aquele aí não consigo enxergar aqui galera a sigla não vou conseguir enxergar não consigo não sei se depois na TV ou no computador vai dar para ver melhor deixa eu ver o olho nu aqui acho que é esse sem chance não dá para enxergar tem nem que ter lupa mas esse aqui já é mais baseado no Brasil vamos colocar assim deixa eu ver se eu consigo ver o ano dele aqui se tem na caixinha ah ó baseado no 2002 né 2000 e 2001 foi 2000 acho que foi o lançamento desse visual esse visual esse visual novo aqui né tipo em 2000 que lançou e esse é baseado no 2002 esse aí já era um motor milzão mesmo e não tinha mais 1.6 né e esse aqui todo mundo conhece pô é o clássico né bonitão ó ó escrito ali GSI vou tirar o zoom aqui o zoom vou tirar o LED 16 válvulas né ó ó São Paulo a plaquinha hein muito bonitinho né galera deixa eu colocar uma sujeirinha aqui todos eles marcam aqui a plaquinha né ó esse formatinho da placa ou do guincho muito bacana aqui teve um erro né aqui teve um erro né que veio escrito ponto zero pegaram o açoalho debaixo dos indies e colocaram no GSI meu Deus do céu pessoal é engraçado né é isso aí galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo da família Corsa obrigado a todos fico com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau fui tchau 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 tchau